Esquecer o louco maldito da caminhonete branca que eu nem vi chegar Tendeu da cachorrada festejando a volta Em qualquer fim de tarde sem me avisar O coração ferido, contador de esforas Cercador de lembranças de rede aos do chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O pior foi domado pela tal de paixão Vou vender a fazenda, não quero mais saber Vou tapar bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até os calados E não posso ter nos braços quem eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa Enxergo o seu rosto em meio a fumaça Lembranças que ficaram na última vez De amor ainda fez eu acreditar A caminhonete branca cruzou mataduco Foi se perder no mundo e nunca mais voltar Vou vender a fazenda, não quero mais saber Vou tapar bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até os calados Se não posso ter nos braços quem eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa Enxergo o seu rosto em meio a fumaça Lembranças que ficaram na última vez De amor ainda fez eu acreditar A caminhonete branca cruzou mataduco Foi se perder no mundo e nunca mais voltar Não posso esquecer o banco maldito Da caminhonete